Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a tague pra cantar que nós vai esticar e sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amiga Fogo, foguete voa baixo, as puta pula alto Nós tá chutando o balde e vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa baixo, as puta pula alto Nós tá chutando o balde e vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a tague pra cantar que nós vai esticar e sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amiga Fogo, foguete voa baixo, as puta pula alto Nós tá chutando o balde e vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa baixo, as puta pula alto Nós tá chutando o balde e vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso